Você não olha por onde anda, não palhaço. Tá estressadinho, criança? Cala sua boca porque você não sabe quem eu sou. Eu adoro isso, véi. De onde é que você é, irmão? Eu sou da máfia russa. Russo. E você sabe quem eu sou? Ruski. Eu sei muito bem que você é, chefinho. E você sabe quem eu sou? Não me importa. Pega ele. Quem? Eu sou o filho do chefe da máfia russa. Eu sou o filho do chefe da máfia russa. Eu sou o filho do chefe da máfia russa.